Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bora lá, então, para mais uma aula de matemática! E daí, pessoal? Então, tudo certinho com vocês? Ai, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu hoje estou com muito sono. Hoje a profe acordou 3 horas da manhã. Por que, profe? Porque meu filhote acordou de madrugada e tinha vazado a fralda dele. Então, eu tive que trocar toda a roupa dele, tive que trocar a roupa de cama. E nisso, o que aconteceu? Adivinhem, adivinhem. Não, ele não fez xixi de novo, não, na cama. Ele perdeu o sono, né, pessoal? Então, eu tive que ficar com ele. E nós perdemos esse período de sono. Sei lá, caras, a gente voltou a dormir, mas ainda não foi o suficiente. Então, eu estou com muito sono, tá? Mas não vamos desanimar não, que o final de semana está chegando. E isso não quer dizer nada, porque a profe vai continuar acordando cedo, porque eu tenho um despertador chamado Lua. Bom, se não, é 6 horas da manhã que ele acorda, é 5 horas e assim vai. É, pessoal? Isso é ter bebê em casa. Então, bora lá para a nossa aulinha, que hoje nós vamos, então, terminar o nosso capítulo. Uhul! Vamos ver sobre gráfico, dois tipos de gráfico, de setores e de linha, tá? Mas antes de a gente ver sobre o gráfico, então, vamos resolver uma questão, que tudo vai depender da pergunta que vocês escolherem. E nós vamos rever o que nós vimos nesse capítulo. Bora lá, então. Lá na página 138, pessoal, peguem lá, que nós temos, então, um fazendeiro, que é o Moacir. O Moacir, então, ele quer organizar a fazenda, ele quer dividir a criação dele em galinha, coelho e porcos. Ele quer dividir e para isso, então, ele vê esse desenho de uma planta, de como ele quer que a fazenda dele fique, tá? Aí, nós temos, então, algumas informações. Aonde vão ficar as galinhas, vejam o formato do cercado dele, aonde vão ficar os coelhos e aonde vão ficar os porcos. Estão vendo que são três figuras diferentes, tá? Ah, e nós temos também ali uma outra informação, que é o número 5 com a letra M. O que é só esse M sozinho? M é a abreviação de metros, tá? Sempre quando tiver um M sozinho, é metro. Então, ali, nós sabemos que vai ter 5 metros. E olha outras informações que o Moacir nos dá ali na fala dele, pessoal. Todos os lados dos terrenos terão a mesma medida. Então, nós vimos que no desenho dele, ele colocou 5 metros. Então, a gente sabe que cada lado daquele cercado vai ter 5 metros. Informação super importante para a gente responder, completar o quadro ali da outra parte. Olha o que mais que ele fala. Vão instalar um pote de iluminação em cada canto dos terrenos cercados, tá? Outra informação importante. Aí, o que ele fez? Ele organizou algumas informações em forma de pergunta para ele dar sequência nessa organização da fazenda dele. Então, nós temos aí algumas perguntas. Quantos arames vão usar para secar todos os terrenos em volta? E se der duas voltas? Quantos postos vão usar? Tá? Nós temos ali aquelas perguntas. E vocês vão escolher uma delas, tá? Por exemplo, lá, a questão 1. Escolheu ela? Coloquem ali, anotem. Por que que também vocês escolheram? Não dá para a gente conversar, né? Na número 2, mas vocês registrem ali. Aí, na página 139, então, vocês vão preencher, completar ali aquele quadro. Porque ele também vai ser fundamental para responder as outras questões. Vocês vão preencher com as informações. Então, ali na letra A. As meninas estão reunidas em um terreno. Como que é o formato do terreno, pessoal? Com metros de lado. Então, lembra da informação lá do desenho que o Moacir fez. Aí, na letra B. Os nananãs estão reunidos em um terreno pentagonal. Então, vocês vão olhar ali qual é o terreno pentagonal, qual é a forma pentagonal. Vão ver qual é o animal e vão preencher ali. Lembram lá do pentagonal? Quantos vértices tem uma região pentagonal? Lembram, lembram, lembram? E depois, aí vocês preenchem com as outras também. Tá? Então, ali na figura da fazenda, na banca da fazenda, nós temos três figuras diferentes. E é importante vocês contarem o número de vértices para saber o nome certo de cada região daquela para preencher o dado, o quadro. Aí, preencher o dado, vocês vão conseguir responder as outras questões. Então, eu escolhi a pergunta 1. Então, eu vou ter que ver ali qual daquelas informações do quadro são importantes para eu responder aquela pergunta. Então, eu vou ver lá qual é a letra A, a letra B, ou nenhuma delas, ou todas elas, tá bom? E na 2. Então, eu vou ter que fazer esse cálculo para eu responder aquela minha pergunta que eu fiz lá no começo. Entenderam, pessoal? Certo? Então, aí vocês preenchem todas as questões da página 139, tá bom? Não, lembrando, não dá para a gente conversar, ali tem o balãozinho da conversa, mas vocês conversam aí em casa com quem está aí perto de vocês e vocês anotam ali na parte, certo? Agora, então, nós vamos lá para a página 140 e 141. Vamos rever tudo o que nós vimos até então. Então, nós começamos esse capítulo falando sobre os sólidos geométicos, né? Que eles são divididos em dois grupos, os corpos redondos e os polietos, certo? Lembrem, então, o que são os sólidos geométicos? São aquelas figuras que têm volume, né? Então, olha aqui, ó. Tem volume. É diferente de uma região plana que não tem volume, ó. É plana, tá? Quais são os corpos redondos? Aqueles que rolam, né? Diferente dos poliedros que eles não têm a curvatura, então eles não saem rolando, beleza? Então, lembram dos nomes dos... Desse sólidos geométicos? Lembram que lá nos poliedros nós temos dois tipos. Nós temos as pirâmides e os prismas. Qual que é a diferença do pirâmide e do prisma? A pirâmide, ela só tem uma base, né, pessoal? Então, ela é assim, ela só tem uma base, certo? Como que a gente vai saber o nome da pirâmide? A gente precisa saber quantos vértices tem na base dela. Se é uma base triangular, se é uma base quadrangular, tá bom? Então, isso é importante. É importante contar lá os vértices da base. E o prisma? Lembra o que é o prisma? Prisma é que tem duas bases. Então, tem uma em cima e outra embaixo. Vou pegar aqui pra vocês. Aqui, ó. Então, ó. O prisma tem duas bases, ó. Uma e duas, tá? Esse é um prisma e esse é uma pirâmide, que ela só tem uma base. Certinho? Então, isso. Então, quando a gente planifica esses sólidos, né? Então, eles deixam de ser sólidos e acabam sendo uma planificação, uma figura plana, né? Então, aqui nós temos uma região, olha só. A base, nós temos uma região. Qual é o formato dessa base? Uma base, ó. Vamos pegar só assim pra gente ver. Uma base, se nós fossemos carimbar, uma base quadrangular. E o lado dessa pirâmide, ó. Tá vendo? Qual é o formato dessa figura? Triangular, né? Então, tá vendo? Cada parte do sólido tem uma região. E essas regiões, pessoal, não levam o mesmo nome que os sólidos geométricos. Então, ó. Essa região aqui não é um cubo, tá vendo? Ela é uma região plana, ó. Plana. Então, ela não é um cubo, porque o cubo tem volume. Essa região plana, então, ela é uma região quadrangular, tá? Aqui é uma região triangular, ó. Ela não tem volume, ela é uma região plana, ó. Tá vendo? Não tem volume. Então, é uma região triangular. Não é uma pirâmide, certo? São diferentes. Pirâmide é só quando tem volume. Cubo é quando tem volume. Esfera é quando tem volume. Quando é plano, é círculo. Quando é plano, é quadrado, né? Triângulo. Certo? Pois bem. Então, lembra também que nós vimos sobre os vértices. Então, o vértice é cada pontinha, tá? Que nós temos lá na figura. Aí, nós temos os lados. Olha aqui, ó. Tá vendo? Cada parte dessa é um lado. E nós temos as arestas. Que as arestas, então, seriam o quê? O encontro dos lados. Então, esse lado encontrou com esse. Nós temos essa linha que se chama as arestas. Beleza? E vocês lembram, então, que nós vimos que existe uma conta que a gente pode fazer, que dá sempre dois. Lembram que é fazer o quê? Somar o número de vértices. Então, conta lá quantos vértices tem. Mais o número de faces. Então, conta o número de faces. Certo? Chegou no número tal. Aí, a gente diminui aquele número por um número de arestas. Lembram disso? Então, a gente faz essa conta e sempre vai dar dois. Sempre, sempre, sempre. Não deu dois? Então, tem alguma coisa errada. Ou nós não contamos certinho. Ou não dá para construir um poliedro com aqueles números. Certo? E também nós vimos na última aula sobre os ângulos. Então, lembra dos ângulos lá. Nós temos os ângulos de 90 graus. Que é o ângulo reto. Vejam que ele forma um ângulo reto aqui. Tchan, tchan. Um ângulo reto, 90 graus. Nós temos o ângulo agudo, que é o ângulo menor que 90 graus. Então, estão vendo aqui? Ele é menor que 90 graus. E nós temos o ângulo obtuso, que seria o maior que 90 graus. Ele é maior. Beleza? Então, respondam as questões da página 140 e 141. E ainda não colem lá os adesivos. Porque nós vamos fazer mais duas atividades. Tá? Sobre gráficos. Bora lá ver os gráficos, então? E aí E aí Obrigado.